Sinto que vou invadir a casa a qualquer momento, mesmo fechando as janelas e as portas, diferentes sons entram pelas frestas e as vidraças vibram. A cada ano que passa, eles dominam cada vez mais o espaço e sinto saudade do tempo de criança, dias longos e serenos. Hoje tudo é muito rápido. O cachorro rosna. Será que alguém ia caminhar no quintal? Lembro-me que li um conto de um escritor argentino. Qual será o nome dele mesmo? Deixa eu procurar no Google. Ah, achei. É do Júlio Cortáza e o título do conto é A Casa Tomada. É a história de dois irmãos solteiros vivendo numa casa ampla, espaçosa, velha e cheia de lembranças dos seus antepassados. O protagonista é o irmão que conta sobre a história dele e da irmã Irene. Meu Deus, como este conto me assombra, principalmente por experimentar casos semelhantes. Lógico que vivo num contexto diferente, mas a sensação do meu mundo particular ser tomado por um turbilhão lá fora é angustiante. Do mesmo jeito. Aí eu tive um sonho. Pensa em se foi um sonho ou foi um único conto que eu escrevi de ser um passarinho fugido da gaiola e que foi devorado por um gato. Entretanto, vi pelos olhos do felino a visão do céu infinito. Talvez, se eu for embora para uma mata, ter um encontro como uma moça, veja no reflexo de seus olhos meu paraíso. Olho pela janela e vejo um gato enorme olhando pra mim. Ouço passos pela casa. De repente, sinto que a casa está parecida quando eu era criança. Tenho a impressão de escutar meus pais me chamando a luz. Tchau, tchau.